A luz oblíqua da tarde passava entre os troncos escuros e acendia o verde das ervas. Quando acabaram de comer, o homem disse, temos de ir, temos de encontrar a estrada e a terra para onde vamos. Como havemos de encontrar essa terra se nem sabemos onde estamos? Temos de procurar, respondeu o homem. Levantaram-se para partir. Espera, disse a mulher, quero levar a moras. E desatando o nó do lenço que trazia ao pescoço, abriu e estendeu o lenço no chão. Começaram os dois a colher amoras e reuniram uma grande pirâmide dentro do lenço. Depois, ataram duas a duas as quatro pontas. Vamos, disse o homem passando o dedo entre os dois nós e retomaram o seu caminho. Iam de mãos dadas através do ar doirado e verde. Esta floresta é linda, disse a mulher. É, disse o homem, mas não a encontramos ainda à estrada. A mulher, porém, entornou a cabeça para trás e respirou profundamente o cheiro das árvores e da terra. Estendeu a mão no ar e na ponta dos seus dedos poisou uma borboleta. Ah, disse ela, mesmo perdida vejo como tudo é perfumado e belo. Mesmo sem saber se jamais cegarei, apetece-me rir e cantar em honra da beleza das coisas. Mesmo neste caminho que eu não sei onde leva, as árvores são verdes e frescas como se as alimentassem uma certeza profunda. Mesmo aqui, a luz pois a leve nos seus rostos como se nos conhecesse. Estou cheia de medo e estou alegre. O ar e a luz, disse o homem, são bons e belos. Se não estivéssemos perdidos, esta caminhada seria uma viagem maravilhosa. Mas o ar e a luz não nos sabem ensinar a estrada. Ouviram um pequeno murmúrio cristalino e, dando mais alguns passos, encontraram um rio. Era um rio pequeno, estreito e claro, em cujas margens cresciam flores selvagens de cor de rosa e brancas. O homem e a mulher deitaram-se de bruços no chão, aproximaram a cara da água e começaram a beber. Que água tão limpa, exclamou a mulher. Vamos tomar um banho. E entraram no rio. O homem e a mulher deitaram-se de bruços no chão, aproximaram-se de bruços no chão. O homem e a mulher deitaram-se de bruços no chão, aproximaram-se de bruços no chão, aproximaram-se de bruços no chão. O homem e a mulher deitaram-se de bruços no chão, aproximaram-se de bruços no chão, aproximaram-se de bruços no chão, aproximaram-se de bruços no chão. O homem e a mulher deitaram-se de bruços no chão, aproximaram-se de bruços no chão, aproximaram-se de bruços no chão, aproximaram-se de bruços no chão. O homem e a mulher deitaram-se de bruços no chão, aproximaram-se de bruços no chão, aproximaram-se de bruços no chão. Legenda Adriana Zanotto